Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Maki, galera, bem-vindo de volta a mais uma jogatina aqui com o Navarra de Europa Universal 4 Mais um prazer ter vocês comigo, vem comigo para a jogatina Galera, antes de mais nada, eu vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho Ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui, vai ser mais um prazer ter você comigo E eu quero também te convidar para conhecer o meu curso de computação, meu curso de programador, pessoal Para quem não sabe, eu sou desenvolvedor desde os meus 3 anos de idade, eu sou doutor em ciência da computação Eu dou aula na Universidade Federal, tá? Para a ciência da computação E finalmente eu consegui, eu fiz aqui, desenvolvi o meu curso de programação, tá certo? No curso do zero, a programadora, a ideia é que você aprenda tudo que é essencial de uma universidade E também tudo que é essencial para você começar a trabalhar no mercado de trabalho Tem muita coisa que você acaba não vendo na universidade e outras coisas que você só vê na universidade Então eu tentei unir todo esse conhecimento para trazer no melhor curso de programação aqui para você E o principal, pessoal, é o seguinte, querendo ou não, você vai aprender com quem já ensina Com quem trabalha ensinando, isso é um diferencial gigantesco Além de saber, eu me preocupo se você está aprendendo ou não Então vem comigo, tá? Você pode visitar aqui, vou deixar o site aqui, o endereço do site aqui na tela para vocês Você pode visitar o site aí e dar uma olhada em todo o conteúdo que eu preparei para você, tá certo? São muitas e muitas aulas, vai ter aí conteúdo para mais ou menos um ano e meio, dois anos de conteúdo, tá certo? Fora a parte prática, tá certo? Então vem comigo, vai ser um prazer ser o seu mentor nessa trajetória E poder te acompanhar aí nessa trajetória de aprendizado para você entrar no mercado de trabalho, tá certo? Pessoal, além disso, eu vou deixar aqui um cupom de desconto para você Se você me acompanha aqui, você merece esse cupom de desconto, 20% de desconto para você Isso também ficou maravilhoso, né? Você vai pagar aí menos de R$10,00 por hora a aula, basicamente E outra coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte O mercado de trabalho da programação está bombando muito, pessoal Para você ter ideia, o salário de um júnior de programação é de R$3.000, tá? E isso não sou eu que estou falando, são os sites aí Onde você faz a pesquisa sobre salários ofertados por categoria, tá certo? Então é maravilhoso isso, eu acho que não tem outra profissão que oferece um salário tão bom Definitivamente é uma profissão que pode fazer a virada da sua vida E o mais legal é o seguinte Eu andei conversando com alguns amigos meus que trabalham no Amazon, no mercado do livro E é muito legal a visão que eles trazem Eu fiz uma entrevista com esses caras E para quem comprar o curso, para quem adquirir o curso Ele vai ter acesso às entrevistas e vai pegar um pouquinho do que é o dia a dia Como que a programação pode mudar a sua vida A questão de evolução do salário Enfim, tem muita coisa legal Que esses meus amigos vão também agregar nesse curso Porque isso é um conteúdo bônus aí, tá certo, pessoal? E se por acaso você tem interesse em programação Mas não consegue comprar o curso agora, por qualquer motivo que seja Cara, faz o seguinte Faz o seguinte Vem aqui, ó doutoruaca.tech.youtube, tá certo? Eu tenho um canal de programação também Me acompanha aqui Eu tenho postado muito conteúdo Vou continuar postando conteúdo aqui Aqui o conteúdo é um pouquinho mais lento Mas vai ser um prazer ter você como sendo meu inscrito lá Para aprender um pouco mais sobre programação Tá bom? Beleza, pessoal Disclaimers feitos, né? Vamos para jogatina É o seguinte Nós estamos atravessando Agora Eu estava olhando, pessoal Nós estamos em um ponto que é muito interessante Porque se eu declarar a guerra Exatamente agora Em Castela Eu pego um ponto maravilhoso Onde a França me ajuda nessa guerra E Nápoles não entra na guerra O fato de Nápoles não entrar na guerra É muito grande aqui para mim Deixa eu até olhar uma coisa Está sendo feito siege aqui Em algum lugar aqui sendo feito siege? Não Provavelmente ele está indo brigar aqui em algum lugar Mas o fato é que ele não entraria na guerra Porque ele está em guerra ali O grande problema aqui é o seguinte, pessoal Castela Já está em TEC 5 Portugal também está em TEC 5 Tá vendo? Só que, infelizmente França está em TEC Cadê? Em TEC 4 Tá vendo? Muito porque ela pegou 3 pontos aqui De ideias de qualidade E eu não acho que 3 pontos de ideias de qualidade Seja mais forte do que a tecnologia 5 Nesse caso aqui Então, isso é um grande problema Eu não sei quando a França vai pegar essa TEC Então, existe um Uma enorme chance De a gente não conseguir vencer Castela Apesar da diferença de números Se eu chamar a França aqui Repara A diferença de número é bem grande Tá vendo? Apesar dessa diferença de número Eu acho que existe uma grande chance aqui De a gente não conseguir vencer essa guerra De qualquer forma Eu tenho que voltar E eu tenho que decidir o que eu vou fazer Com essas províncias aqui Então, a primeira coisa que eu decidi fazer aqui Pessoal, é o seguinte A Catalonia aqui Eu vou dar Diver Trade nela Porque eu posso fazer isso E daí eu vou dar Current Province E vou dar Barcelona pra ela Por quê? Porque Barcelona já é core dela Ela já vai começar a aproveitar isso Então, acho que vale a pena Então, vamos entregar aqui a Barcelona pra ela Isso diminui um pouquinho O Liber Desire dela Que é maravilhoso E também Faz com que ela Tire proveito aqui de Barcelona Então, tá super tranquilo Eu tenho Aragão aqui pra eu fazer core Essa província que eu acabei de pegar Acho que eu não consigo fazer core nela ainda Porque eu não tenho os pontos Então, de qualquer forma Eu tenho que voltar E por último Ficou Ou nada, né? É basicamente isso Deixa eu voltar Esse cara aqui Eu vou pegar um desses Desses Meus caras Aqui eu vou ter um problema Pessoal Que é pelo seguinte Eu preciso começar a anexação De Valência Tá? Eu realmente preciso começar a anexação De Valência Deixa eu ver até quando que dura Esse 72 São 4 anos de anexação Não, eu tenho que esperar um pouquinho Não dá pra Ah A Castela me anunciou como rival Ok Eu provavelmente Vá declarar essa guerra aqui sim Contra A Castela Eu só tenho que ficar de olho Pra ver se Se Esses caras não vão vir Eles estão aqui em cima Tá certo O Progress aqui tá de 7% O Progress aqui tá de menos 35% Ok Ainda tempo de eu voltar pra casa Tem mais Free Companies aqui disponíveis Talvez a gente queira elas daqui a pouco Eu tenho um problema aqui Que Aragão me odeia Aragão vai ser um Um peso morto aqui na Na guerra por um bom tempo O importante a gente ter isso em mente Tentando voltar Ok Por favor voltem Porque eu preciso de todos os meus soldados Não estou comendo power no máximo Tudo bem A Castela também não tá É que Isso aqui Militar de Will A gente precisa muito disso aqui Dá 15% de moral of arms O que significa que o meu exército agora Está empatado Com o exército de Castela Porque nós temos a mesma tecnologia 5 E nós temos a mesma quantidade de moral Nós empatamos Em qualidade de exército agora A Castela tem um exército muito forte no início Muito, muito, muito forte Talvez o exército mais forte do mundo Um doce Tá? Candidato Forte candidato Ele tá sofrendo SIG Ele já fez SIG ali em cima Aparentemente já Provavelmente ele ainda não entra na guerra De fato não Mas eu tenho que tomar cuidado com isso aqui Os soldados voltaram pra cá Uma gás Ok Tratado de paz com o Tunísio expirou Ok Anexar valente agora seria bem ruim Mas tudo bem Eu poderia Eu poderia Declarar uma guerra de conquist Tá? Pra mim Essa guerra de conquist Pra mim não seria ruim Tá? Ah, Nápoles agora entra Filho da mãe saiu da guerra Não Desfez a SIG Isso é bem ruim Ah Tem o que fazer, né? Melhor não declarar a guerra agora O ideal é que Nápoles não entre Se Nápoles entrar As coisas atrapalham muito Isso, perder 35 pontos administrativos Ou Legitimacy Eu queria perder os 35 pontos Mas ok Esse cara vai deixar minha corte Ele custa 46 Na verdade Esse cara da disciplina Vai deixar minha corte Bora Tchau Vou aproveitar e demitir esse cara aqui E esperar que o cara da moral apareça Se o cara da moral aparecer A gente tá bem Ok O cara da moral apareceu Então funcionou Ele é o mais caro, né? Tudo bem A gente paga por ele Vai precisar desse cara Precisava muito Acho que Nápoles vai sempre entrar na guerra agora Enfim, que porcaria Aparentemente os otomanos estão passando carro aqui em alguém A galera Deixa eu ver aqui um negócio Como é que tá de Force Limit É um dos melhores Homem que está de Army Profissionalismo Eu acabei Consegui clicar aqui Dá 100% Manpower Recovery Ah, eles mudaram isso aqui Isso aqui não dá Manpower agora Mas ele dá Manpower Recovery Nossa, cara Isso aqui ficou bem melhor Quer dizer, ficou inútil agora, né? Não tinha me ligado nisso, pessoal Nápoles, você pode não entrar na guerra? Não Não pode Adoraria que Nápoles quebrasse A aliança dele de alguma forma Ah, eu esqueci Eu chamei meus caras ali de volta E esqueci de fazer o que eu tinha que fazer, galera Ah, nós precisamos melhorar a relação com esses caras, tá? Provulations Bem importante isso aqui E se alguém começar a ajudar Aragão aqui A gente tá ferrado Ok, ok Como é que tá? Dá terrível ainda Vou colocar isso aqui como suporte também Não que ele vai ajudar Mas Vou colocar A gente tá pegando uma bela grana aqui agora, certo? 1.33 desse ponto Ok O problema é que provavelmente Catalonia tá Ah Tá ficando bem pobre Ah, essa guerra aqui vai acabar What? Os otomanos estão em guerra contra os estados papais? Ah, aí é sacanagem Os estados papais tá sem Ahm Sem exército Explica Se tem guerra contra quem Os pais Ah, quem Isso, a luz Só Só No Só No Só Ok Cadê? Tem um redimento Ah, já era Por ali já era Então, agora O mais sensato Bom, pra lá você já tá Tec 5 Posso declarar essa guerra? E eu ir lá tirar a Nápoles da guerra? Cara, a Nápoles tem 22k de exército What the hell? Como que isso é possível? A guerra com o Nápoles na conta Fica bem mais difícil E eu sinceramente Não vejo o Nápoles Não, não Entrando aqui O horizontal deles Não é o suficiente Ele tem bastante coisa aqui Dos estados papais Vamos ver se ele vai Fazer essa Esperar um pouquinho, pessoal Não precisa Fazer mais Militar Com esse exército Que não seja Uma ideia Enquanto a partida Eu posso Querer declarar A qualquer momento Vou evitar Uma brechazinha Aqui E fazer essa Declaração Não acho que vai rolar Não Não acho que vai rolar Nápoles simplesmente Vai lá tirar os caras Da guerra agora E vai Fazer o que tem que fazer 26 Ah, não Falta muito Ou declaro com Nápoles Na conta Enquanto isso O castelo tá ficando mais forte Já tá com 26k de exército É isso Deixa eu pensar um pouquinho Pessoal Porque eu preciso De um plano de ação Também O que que acontece Eu poderia Declarar essa guerra E me preocupar Em tirar Nápoles Da guerra O problema de Nápoles É que Uau X6 Uau 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 Vou te ficar Bem mais difícil Tirar Nápoles Da guerra Velho do céu Não é uma guerra Que eu me sinto A vontade de declarar Mais Mas esta é melhor Em teoria Vamos colocar Genoa Ou Portugal Como inimigo Vou colocar Portugal Agora Eventualmente Portugal será Meu inimigo Então Coré Vem que Portugal É meu aliado Por enquanto Genoa Faz sentido Colocar Genoa Como inimigo Se eu declarar Essa guerra Como um Reconquest De Aragão Reconquest De Aragão Eu poderia Por exemplo Reconquistar Esse território Aqui de Nápoles O problema É que eu acho Que ia ser Um pouquinho Greedy demais É uma guerra Muito difícil De ganhar Compensação A recompensa É boa Vou declarar A guerra Em Nápoles Que fica melhor Ah Só que Daí França Não vem Portugal Vem França Não vem Que pena Pessoal Eu quero Eu quero tentar Eu acho que vale a pena Tentar E eu vou Declarar uma guerra Aqui de Reconquest Para Valência Vou declarar Essa guerra Aqui de Reconquest Para Valente Mas antes Eu quero começar A anexar Valente Eu acho 73 4 anos Essa guerra Aqui vai durar Mais de 4 anos Essa é a questão Eu não queria Que terminasse Antes Tudo bem A gente Anexa Depois Vamos declarar Essa guerra Aqui Essa guerra Aqui Poderia ser Reconquest De Aragão Também Porque querendo ou não São duas províncias Para Aragão Mas eu acho Que para Valente Aqui fica melhor E fora que Valente Querendo ou não Tem dois claims Aqui É Tem pelo menos Dois claims Não tem Isso aqui Tem mais dois claims Aqui Isso aqui são províncias De 10 e 16 Acho que está ok Vamos declarar Isso aqui Então Nós vamos colocar Aqui Reconquest De Valência Eu preciso Chamar a França Nessa conta Declarar Perfeito Por que pessoal Que eu fiz isso Olha só Eu reparei Que Nápoles Está bem aqui Talvez A gente consiga Tirar Nápoles O mais rápido possível Deixa eu Inclusive Fazer o seguinte Colocar isso aqui Como objetivo Da Quero eu deixar A França Brigando aqui Enquanto eu tiro Talvez faça sentido Deixar a França Brigando aqui Vou deixar isso aqui Como objetivo Da França Deixar a França Brigando aqui Desse lado Enquanto isso Eu vou Do outro lado Vou tentar brigar Com o Nápoles Aqui Nápoles está atacando Aqui menos 21% Existe um mundo Onde eles me Ajudam aqui Tem coisa que eu Quero fazer Tá pessoal Vamos fazer isso aqui Rapidinho Eu poderia fazer Raise For Texas Na real Na real Eu preciso de mais Uma companhia Mais uma free company Uma não muito cara De preferência Aparentemente Só tem companhias caras E aí 4, 4 Todo mundo Com 4 regimentos O cara mais barata Preciso de 1.94 Mais 4 regimentos Será que vale a pena? O regimento Seria para 18 Com os meus Amiguinhos Cara Até que Pode ir a bora Esperar a galera Se unir aqui A mim Acho que tem uma galera Se juntando aqui Comigo Ou não Ou não Por que que vocês Não estão vindo? Estão fazendo Finge ali embaixo E de fato A galera Não está vindo comigo Uai Estão para dar A Tati Então Pelo menos Vem aqui comigo Porta zona Tem mais 10 Cara vindo comigo Ali Tem Aguimann Aguimann Aqui Que se juntou Opa Prancis Se juntou Era isso Que a gente Queria Vem comigo Ok Vou esperar Mano Beleza Agora sim Vem comigo Pô Cara não Bom Filho da mãe Deixa eu chegar Primeiro Eu tenho o primeiro Impacto E você vai mais Perder menos Power Obrigado Bem legal Da parte De vocês A gente está Ganhando De alguma forma Aqui Nos rolls Mesmo Porque Muita sorte Aqui Ok Estou com sucesso O problema Que eu não consigo Vim pra cá Não consigo Sim Então vamos lá Pra capital deles Vamos tirar eles Da capital Rapidinho Puxo Consolidate Puxo Consolidate No caso De Nápoles Eu simplesmente Quero tirar ele Da guerra Não quero Nada deles Talvez War Reparitions E somente Eu não quero Prolongar Essa guerra Contra Nápoles Aqui Não Não acho Que vale A pena Tirar ele Daqui O cara Tá fazendo Aquela Seja Ali Aparentemente Tem gente Vindo fazer Seja Aqui Deixa eu Ativar O Defensive Edit Aqui Perfeito A Nápoles A Nápoles A Nápoles Ainda Tem 16k De Redimentos Espera Que Eu Desativo Isso Vem Pra Cá Vamos Lá De Novo Você Vem Pra Cá Bota Real Velho Que Zoeira Agora Acho Que Tá Correndo Ok Ah Que Pena Vou Ter Que Desfazer A Seja Mas Tudo Bem Ok Na Polícia Do Céu Que Que Você Fez Cara Acabou Com Meu Ben Power Acabou Com Meu Ben Power Mas Eles Ainda Não Saem Da Guerra Ok Tá Acontecendo Essa Zoeira Mas Sinceramente Tanto Faz Eventualmente Esses Caras Perdem A Guerra Só Preciso Tirar A Nápoles Da Guerra Ainda Não Velho Eu Vou Ter Que Fazer Essa Seja Vem Você Tomara Que Não Mas Eu Acho Que Vai Eu Acho Que Vai A A Vai Ter Que Fazer Seja Na Capital deles Uou Tem Um Cara Que Cinco De De Seja What The Velho Do Céu What The Hell Cinco De Seja Tá Zoando Pô Tá Tá Loando Você Também Como Que Isso É Possível Dá Plaquete Aqui Neles Não Dá Plaquete Vai Só Pra Eles Ficarem Bonzinhos Os Dois Influência Papal Menos 20 Tanto Faz Lavar Ele De Caso Tenho Que Mudar What The Hell Savoy Meu Rival E A Vem Doin Prestígio Administrativo Tal Com certeza Essa Situação Aqui A França Oh Fuck Sack Ele Um Pouquinho Já Deu Isso Já Tá Me Atacando Ele De Novo Fala Sério Out Ele Destruiu Bastante Os Soldados Ainda bem Que é Mercenário Na Grande Maioria Nápoles Você Sai da Guerra Ainda Não É De fato A gente Vai Ter Que Fazer Seed Aqui Na Capital Vou Pegar Pelo Menos War Reparition Vou Pegar Muito Mais Do Que Isso Porque Eu Preciso Querendo Ou Não Pessoal Eu Preciso Aqui Eu Preciso Provavelmente Acabar Com Essa Guerra Aqui Rapidamente Depois Eventualmente Eu Vou Declarar Guerra Contra Nápoles Para Retomar Os Cores De Aragão Então Por isso Que eu Não quero Um tratado de paz Muito longo Contra Nápoles Tá Certo Bom O que Eu Vou Encerrar Esse Episódio Aqui No próximo Episódio A gente Continua Com Essa Guerra Contra Castela Como Vocês Repararam Assim Como Eu Tinha Previsto O Exército Francês Ele é Muito Extenso Muito Grande Então A chance De ele Ganhar Aqui Sozinho Essa guerra É grande Eu só tenho Que tomar Cuidado Porque Por mais Que o Exército Dele Seja Grande Ele Está Com Uma Desvantagem Militar Aqui No sentido De qualidade De exército Mas A gente Está Lidando Bem Mas Eu Abraço Tchau Tchau Tchau